Porque a sua separação também é duro ser famoso, né, Juju? É. Eu lembro que eu acompanhei pela televisão. Sim, sim. Aquelas coisas de fofoca. Divertido, né? Tua sua vida exposta na televisão. Ah, volta. Você parou. Voltaram. E teve um fala-fala. Não, você não pode nem brigar, né? Você não pode nem brigar, pô. Um puta fala-fala. Você não pode nem ficar puta da vida bloquear um pouquinho. Caralho, a Juju tá puta. Como é que deve ser, né, cara? Pô, você não pode ter uma treta. Você não pode bloquear porque você tá... Eu lembro que eu acompanhei pela TV, cara. Fazia tempo que a gente não se viu. Eu acompanhei pela TV. Deve ser foda ser famoso, assim, nesse nível, né, Juju? É, tudo é... Mas não é porque também... Vamos lá. Vamos fazer uma reflexão. Certo? Sim. Você era uma pessoa que mantinha também o relacionamento aberto. No sentido para o público. Sim, sempre. E tava faz tempo com ele. Então, se você expõe muito, se você expõe muito, obviamente a conta chega, né, cara? Sim, sim. Não é não? Eu tô errado ou não? Não, tá certo. Mas é que é difícil, por exemplo, principalmente hoje, que a gente trabalha com o Instagram, a gente mostra ali o nosso reality, a nossa vida. Então, todo mundo que tá com a gente, não tem como não entrar, sabe? Mas, por exemplo, esse teu atual namorado do meio que terminou, de repente, não se expunha tanto quanto você. O primeiro que eu esqueço o nome dele agora? O meu primeiro... O marido. O meu marido foi o Felipe. Que ficou famosão e tal. Sim, isso. Ele é famosão ainda. Ele é famosão. Ele tem os realities aí, sei lá, não acompanha muito. Sim. Mas, enfim, ele era verificado. Sim. Você, tipo, vocês dois eram uma supercelebridade, vamos dizer assim. Isso, é. Obviamente, você vem preso. O do meio, você por mais que expunha, porque faz parte do jogo... Ele não era conhecido. Isso. Já não deu nada nesse sentido. Já não teve essa invasão da bola. Sim. É, não tem tempo. O problema é quando os dois são muito famosos. Dois famosos. Aí, pronto. Porque aí são duas histórias, né? Pra contar. Isso, isso, isso. É, não é fácil, mas... Aí que o bicho pega, né? Sim, sim. Mas aí depois, o meu outro namorado não era tão conhecido. Eu mostrava, assim, o dia a dia. Ainda mais que na pandemia, você tá em casa, né? O teu marido, vocês ficaram muito famosão, né, Juju? Eu lembro que caralho. Era um casal forte e tal. Eles ficaram superfamosos. Foi, foi, foi. Então aí é mais pesado. Mas acabou mal? Eu não acompanho, desculpa. Eu não lembro se acabou bem ou mal. Lembro que teve... Lembro que acabou, voltou, teve uns vai e vem. É, os vai e vem. Não, bem não acabou. Até hoje é ruim, hein? Eu não tenho relação com ele, né? Nem de amizade, de nada. Assim, a gente já teve... Já se encontrou pra resolver algumas questões... Resolveram, enfim. De justiça e tal. Teve litígio? Teve uma questão da casa, né? Que eu moro, porque a gente comprou junto. Então teve valores dos dois. Tem que resolver, lógico. Tem que resolver, então... E não resolveu? Tava na justiça. Só que aí eu não queria que aquela coisa ficasse enrolando. Então eu quis resolver. Você fez um acordo e... Fiz. Então zerou. Zerou, tá tudo certo. Acabou o litígio. Não tem nenhum problema. É porque isso, quando acaba também, eu acho que é uma... Uma livre? É. É, meu pô. Nossa, é paz. Eu falava isso. Eu quero paz. Exatamente. Eu quero paz. É isso mesmo. Cada um vai pra seguir as suas coisas. Não tem ódio de ninguém. Não tem raiva. Desculpa, eu vou estar te perguntando isso. Porque aqui nosso propósito... Não, não, não é esse. Não, mas pode perguntar. É que eu não sou... Eu não sou um cara que eu fico vendo... Sim, sim. Uma parada que eu não... Não, eu perguntei porque eu lembro que eu acompanhei pela TV. Eu falava, cara, coitada, Juju. Injeção de saco. A turma falando toda hora. Todo mundo fala, é. Falei, puta. Então eu lembro que eu fiquei... Sabe, quando te marca? Falei, mas Juju é tão legal, cara. E tá esse puta fala que não fala, entendeu? A gente fica no meio, não tem como. É, e a gente sabe, a gente não sabe se é verdade. Mas que bom, resolveu bem. Sim, ótimo, ótimo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Se ele beijar nem... Qual ele não, tô zoando. Foi só uma piada ruim mesmo. Ah, pô, me empolga a beijar quem ele quiser. Tá igual, tô zoando, tô zoando, Juju. Não tem nenhum problema. Foi só zoando. Foi uma... Hoje ele tá afiado. Ele não tomou o rivotril, não tomou o rivotril. Não tomou. Não tomou o Gardenão. Não, não. Não foi isso, não. Não, é que hoje eu tô escrevendo humor e eu tô meio... Quando eu tô assim, eu... Tá afiado. Não é afiado, eu falo merda. Inspirado. Mas eu peço desculpas. Imagina. Mas enfim, nosso intuito aqui não é nem... A gente não quer ficar... Como é que eu posso dizer? Nosso intuito não é bola. Aqui a gente é mais da risada e falar bosta mesmo. Lembrar das merdas. Lembrar das coisas legais. Mas também é uma coisa que, obviamente, marcou na sua história. A história faz parte.